Música 13 de julho, no dia do aniversário de Campinas, quando completa 245 anos, ocorre na cidade a 5ª Maratona. É uma das seis competições no estado de São Paulo, sendo uma das poucas cidades que não é capital a ter um evento do tipo. No total, há 18 maratonas no Brasil e 450 no mundo. A expectativa é que mais de 3 mil atletas participem da corrida aqui na cidade. Os 42 quilômetros da Maratona vão poder ser percorridos de forma individual ou em revezamento por equipes, com dois, três ou até seis corredores. A largada será na Avenida José de Souza Campos, a Norte-Sul, na altura do número 1600, em frente à antiga Administração Regional 2, às 7 horas da manhã. O trajeto vai percorrer a Avenida Norte-Sul, a Avenida Orozimbo Maia, a região da Lagoa do Taquarau e as remediações do Shopping Galeria. Você que for competir, boa sorte! Você que não fez a inscrição, fique atento, pois toda essa região vai estar com o trânsito interrompido. Música